Bom dia, amigas e amigos! Começando mais um vlog aqui no canal. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Gente, eu acordei quase agora, eu tomei o banho, eu vou cabelo. Vou tomar agora um leitinho com nescau, com toddy. Eu falo nescau, não tem toddy. Vou tomar um café da manhã. Hoje é o aniversário do meu irmão, um aniversário surpresa que nós vamos fazer pra ele. E vamos preparar tudo, eu tenho que ir na lojinha comprar um presente pra ele, né? Eu olhei pra casa muita noite, eu já me lavo a louça também, ó, tá tudo limpinho. Aí eu já arrumei aqui minha cama, deixei arrumadinha, tá vendo? Pra poder adiantar, né, gente? Porque não sei a hora que eu vou pra casa dele. Dá um oi, meu amorzinho! Gente, hoje essa princesa completa cinco meses, gente, tô tão feliz. Parabéns, meu amor! Cinco meses, gente, glória a Deus, né? E vem comigo pra mais um vlog, deixa seu like, se inscreve aí embaixo no canal, comenta no vídeo, tá bom? É isso, bora lá. Bom, pessoal, o Job já chegou do trabalho. Olá, pessoal, bom dia! Gente, hoje tá frio ou não tá? Fala a verdade. Hoje tá frio, hein, nossa! Assim, às vezes, quando começa a ser frio assim, a gente perde até o apetite de comer comida normal, né, no almoço. Dá vontade de comer só coisa, caldo, sopa, leite com tódio, essas coisas assim, né? Ou besteirinha, né? Ou besteira também. Então, como o Job tá falando que dá vontade de comer besteiras, hoje a gente vai comer no nosso almoço, é... como é que é o nome disso? Steak de peixe? Steak de peixe, nossa, nunca vi. Hambúrguer com pão. De tilapre. E também tem mussarela aqui, né, que o Job comprou. E é isso, gente. A Lari tá aqui, ó, começou a querer dormir, tadinha, tá com sono. Tá com sono. Nesse frio ela fica bem quietinha também, só não lenta, é. Aí, o Job comprou aqui, ele chegou agora também do mercado, né? Aí ele comprou... Buxo e Mocotó de novo, gente. Porque o Fih, mostra o tempo como é que tá, não. É, aqui é buxo. Ó. Olha lá fora como é que tá, gente, ó. É, tá vendo? Vento e tudo noblado. Tá querendo chover. Tá querendo chover. Pede, né, pessoal? Pede o quê? Só coisa quente, né? É. Eles tomam da Petit's Brain, só que é coisa quente. É verdade. É, forte. É, aí, pois é, comprei Mocotó e buxo. Nós fazemos Mocotó com buxo, né? Aham. Aí eu vou pegar aqui um prato, bora pôr esse coisa dessas coisas aqui, gente. Pera aí. Eu vou fazer meu pão logo, né, pra eu ficar lá e dormir, pra poder comer. Que esse vai ser o nosso almoço de hoje. Vou pegar um prato aqui. Uh, meu pai do céu. Gente do céu, vocês não sabem, meu? Ai. Não, pera aí, deixa eu sentar aqui. Eu tenho que sentar, porque eu tô... Meu, não sei se eu tô estressada, sabe? Não sei o que é. Mas, gente, eu tava na correria tão grande, tão grande, você não tem ideia. Eu tô aqui na casa do meu irmão já, vocês tão vendo, né? E eu cheguei aqui e não consegui gravar nada pra vocês em casa, porque, gente, tava na correria. Tive que editar meu vídeo. Editar o vídeo pra poder passar aqui pra ele, pra homenagem. Dois vídeos agora à tarde. Lari chorando, tinha que dar banho. Meu, foi uma loucura. Tanto que eu não consegui nem escovar meu cabelo, ó. Tinha lavado o meu cabelo. Não escovei, secou e não escovei. Não consegui me arrumar direito. Meu irmão tá chegando já pra surpresa que a gente vai fazer pra ele aqui, né? Pro aniversário dele. E... É isso, né? Eu terminei de editar o vídeo. Passei correndo pro pain drive, não tava querendo passar aquela correria louca. No final, a gente chamou o Uber pra poder vir pra cá, né? Porque é mais rápido. E ele tá vindo pra cá já, tá? Então, eu vou continuar logo com vocês, mostrar pra vocês aqui. Eu não consegui nem comprar a lembrancinha dele, que eu falei que eu ia na rua comprar um presentinho pra ele. Não consegui ir. Vou ter que comprar depois pra dar pra ele durante a semana. Tá? Então, já o bolo tá aqui. Tá chegando já o salgado. E é isso, gente. Tá? Todo mundo tá aqui. Vou mostrar pra vocês, tá? Todo mundo tá chorando já aqui, ó, do vídeo. Nem... Mas só colocou o começo do vídeo, todo mundo tá chorando. Ai, senhor. Quem tá chorando? É a Letícia. Nossa ideia. Gente, olha só aqui. Que bonitinha a mesa. O bolo, né? De doce de leite. Pô, caramba. Ah, tá chorando. Aqui o vídeo, gente, que eu fiz, ó. Tá aqui só esperando ele chegar. A filha dele tá chorando já. Por que você tá chorando? Porque a nossa mãe não tá chorando. A vida é a rota. Eu tô gravando a papai. Ô, meu pai. Nem assistindo tá assim, chorando, gente. Olha aí como ficou bonito. Só mostrou um pedacinho. Só o começo, ela já começou a chorar aqui. Você viu? Minha mãe tá bem chorando, né, mãe? É, mãe. Ah, é? Tudo aqui, ó. Pode ser. Olha aí como ficou. 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 Oi. Oi. Gente, o meu irmão tá chegando. E aqui, gente, adora. Vai ficar todo mundo quieto, né? Esperando só o momento dele. Gente, ninguém consegue fazer cimento. Mas é fome de assim. Só sabia que tem mais cimento? Não consegue fazer cimento. Apaga, apaga. E aí. É bom. É bom, hein? É bom. Pissou. Fissou. Parabéns! 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 Obrigada. 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 O pessoal vai servir agora. Hummm. Minha mãe tá aqui separando os pratinhos. Salgado ali, ó. Salgado da Gabi. Salgado é muito bom, gente. Arrasa. Oi, mãe. Oi. Olha o outro ali, ó. Oi. A mulher é misteriosa. Gente, vamos ver agora o vídeo que eu fiz, né? Com maior superfície, correria. Tá aqui o rol. Eita. Ai, quem vai chorar, gente? Ai, quem vai chorar, gente? Essa visão bonita, ó. Faltou a parede aí. Ai, quem vai chorar. Ai, quem vai chorar. Ai, quem vai chorar. Ai, quem vai chorar. Fala aí, maninha. Chora, vai. Parabéns, mãe. Tô, meu Deus. É legal, hein. É legal. Seja seu dia mais pro Senhor, roho. Que Deus amençoe. É legal, hein, meu Deus? Fico de boa pra você, Deus. Oi, roho. É, quero te parabenizar. A gente tá jogando, né? Muitas imunizamos, tá bom? Não sou eu, mas com todos essa galera aí, tá bom? Fiz questão de te mandar esse vídeo, te desejando pro aniversário Quando você é importante, a Gabi não tá aqui, porque tá na escola, mas, né? Dá uma fotinha dela aí. Feliz aniversário! Ah, meu Deus! Que linda! Que linda! Ah, meu Deus! A Gabi chorou, a Gabi chorou! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Pai! Ao vivo! A Píblia Díaz, tô ouvindo a sua vida grandemente e estamos muito felizes, né? Que sabendo que você tá no meu doméstico. Faz aqui, gente! Olha aqui, deixa eu ver. Oh, meu Deus, deixa eu ver, né? Deixa eu ver, né? Deixa eu ver, né? Deixa eu ver, né? Deixa eu ver. Valeu! Que Deus te abençoe a sua vida grandemente, que Deus te proteja, que livre de todo mal, feliz aniversário, é isso aí, né? Beijo na sua família querida. Valeu! Que Deus te abençoe a sua vida grandemente, que Deus te proteja, que livre de todo mal, você e Luciano, todos os seus, e toda a família, em nome do Senhor Jesus, Que o Senhor, do céu, que abençoe a todos os dias, que você passe até esse mês que está ali com o salto de Papo Vezer muitos anos, ó! Que felicidade! Que beijo, tio, te amo, tio! E agora a gente chorou! A Letícia, gente! Uh, o cara tem которую animada, né? A letícia também! O cara tem que ver? A letícia! A... O meu pai! ğlu, que bebê que bebê! A senhora não, meni! Oh, meu Deus! Vem cá, vem cá! A gente tá chorando ainda, gente! Por que você tá chorando, Nívia? Emoção! Oh, meu Deus! Que fofa! Mataque de morda! Oh, meu pai! Agora vamos orar por ele, gente, tá? Vem cá, vem cá! Querido Deus, Pai, que no nome de Jesus, Senhor! Uma vez tenham na Tua presença, queremos apresentar a vida do Roberto, Senhor! A vida dos americanos,尊u Deus, meu Pai! A família, meu Pai, esse Senhor é um povo! A minha Pai é um pai que está protetando! A minha Pai é uma batata! Eu estou querendo ter uma pessoa que está presença! Meu Pai, especialmente a vida do Roberto! Meu Pai, nessa noite, queremos apresentar a vida do teu filho em suas mãos! A vida no fim da mesa, a saúde, o pai, a vida espiritual, o senhor pode ser um cantado, mas eu sei o senhor. Está muito bom a vida, o senhor. E o meu filho é um dos, mas o senhor também, o senhor também. Muito bom. Eu quero estar aqui, eu quero estar aqui Eu quero estar aqui, eu quero estar aqui Eu quero agradecer a todo mundo Como pareceu, a gente Os nossos ganhos da família E os demais aí Agradeço a todos, de coração Obrigado mesmo por estar aqui presente Nesse dia tão especial, que é o meu aniversário Tem três anos, né? Eu quero estar aqui Eu quero ter outro jogo mais pra frente Bom, pessoal, chegamos em casa agora, tá? E agora eu vou dar uma palavra Preparada pra poder dormir, né, gente? Porque tá tarde já Foi muito bom, gente, a festa Foi muito legal, meu irmão merece Eu amo demais Eu vou dormir agora E amanhã eu volto com vocês Pra continuar o vlog O dono da casa vai vir aqui Pra poder colocar grades nessa janela Na da cozinha, tá? Eu vou colocar umas grades aí E se ele vir amanhã Eu gravo um pouquinho pra vocês Tem que gravar um pouquinho, né? Tomara que eu coloque logo, gente Grade na janela aqui, tá bom? E é isso, então aí eu volto com vocês amanhã, beleza? Beijinho e até amanhã Tchau, tchau, tchau